Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Babi. Seguinte... Seja mais... Já... 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 A roupa do vilã mix aqui com a pulseira ainda. E eu acordei e tô com a Atena. Legal! A Atena deu a ideia de fazer um encontro de fãs. Porque daqui a pouco a gente vai almoçar. Na verdade agora é 10 horas. Porém vai ter uma horinha de almoço pra gente poder comer rapidinho. E a gente pensou em fazer um encontro de fãs. Que demais! Vou almoçar no shopping e fazer um encontro lá. Conversar com a galera. Tirar umas fotos e depois voltar. Porque, querendo ou não, hoje tem um evento. Hoje tem o segundo dia do vilã mix. Aí aproveitando que a gente vai lá. Eu tô gravando esse vlog aqui. Inclusive vou postar agora no Instagram. Se você não segue, segue lá. Aplaudi Annaline Babi. É isso aí! Aguardo o vídeo. Fui! Galera, saímos aqui do quarto. É mesmo! A gente vai lá comer um pouquinho. Tomar um café da manhã. E daqui a pouco... Eu já postei os stories lá no Instagram. Galera, eu vou estar lá no shopping Passeio das Águas. em frente ao Cinemark. E vai ser de meio-dia e 15 até meio-dia e 40, galera. Então, passa lá. Perguntando a galera. Então só tô esperando pra ver as respostas. Quem pode aparecer, quem não pode. Vai dar pena lá. Não gosta que aparecer, né? Agora eu botou o óculos que vai ser. Agora eu vou te mostrar também, mas não. Mas, galera, desculpa essa cara aqui porque o hotel tá sem água. É mentira! Tá sem água. Voltou, gente. Voltou agora. Voltou agora. Voltou agora. Voltou agora. Não. Não tem meia hora, não. Vou comer, depois eu subo e arrumo tudo aqui. Tô levando a blusa pra colocar ela no quarto porque minha mala tá no quarto dos meninos. E é isso aí. Bora lá. Tamo aqui. Não sobe aí a tenda. Não. Não pode nem mostrar a tenda que ela fica nervosa. A gente tá esperando o Uber porque... A tuberculose. Porque a gente tá indo lá pro shopping fazer um encontro. Eu postei no Instagram e muita gente respondeu. Aí agora eu postei o Instagram de novo falando o horário. Daí meio de 20. Daí meio de 40. Porque a gente tem que arrumar pra Vila Mix onde vai mais cedo. Então, fazer maquiagem, não sei o quê, não sei o quê. Pai, não sei o que lá. Tá tendo aqui atrás, sabe? Tem que passar com ela assim porque se colocar diretamente, ela xinga. Entendi. Tem problema. É. Tem problema. É, tá bom. É esse aí. Tá esperando... Será? O que eu ia falar, mano? Não sei. Fala de ir, Ney. Vou te quebrar todinho. E é isso aí. Vem lá. Acompanhe. Espero com vocês. Fui. Galera, cheguei aqui. Qual que é o seu nome? Ana Lívia. Ana Lívia. Vou tirar a fotinha pra ela. Agora tu me filma, tá tenda? Ah, eu vou tirar a foto. Tiro. Ah. É um tiro. Aí todo mundo aqui? Pega, depois eu pego a foto. Pronto, tirei vários. Galera, muita gente aqui, ó. As galera todas tirando foto. Isso aí, o vlogzinho. Qual foi, Cris? Isso aí. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Olha aqui, ó. Olha lá. Vai lá. Vai lá. Ai, eu também quero. Vai lá. Molho. Vai lá. Eu quero conhecer a nossa Ela disse que é sua, mas é mentira Ela disse que era sua, mas era sua Era para eles tirar foto E aqui tem amigas Eu sou uma pessoa 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 Ai meu Deus, estou perdida aqui Vai aparecer aqui no vlog da Babi E aí E aí E aí E aí Pronto Tirei várias aí Você quiser que eu tire aqui também? Pronto Obrigada Atena Atena, você está vesga Atena, você está vesga Eu estou olhando para cá Galera Galera, olha aqui Não chora, não chora Salve Salve você, viu? Eu sei que ele não me enxerga Eu sei que ele não me enxerga Eu sei que ele não me enxerga Eu sou um carinho Eu sou um carinho para vocês Muito obrigada Vocês ter vindo do Goiânia Eu tenho um carinho para vocês Eu tenho um carinho para vocês Eu tenho um carinho para vocês Oi Oi Sobrou até pra antena Galera, muito obrigada a todo mundo que apareceu lá no shopping pra tirar foto Eu tive que sair porque daqui a pouco tem Vila Mix Galera, o seguinte Vocês devem estar estranhando a mudança de cenário aqui Tava em Goiânia e de repente apareci Apareci na mansão, né, em São Paulo Porém, eu tava passando os vídeos pro computador pra mandar pra edição E percebi que eu não gravei o final do vlog Agradecendo a galera e tudo mais Quando eu saí do shopping Eu tava totalmente atrasada pro evento No caso do Vila Mix Que tava totalmente atrasada Porque eu tinha que fazer a maquiagem E eu não esperava tanta gente daquele jeito Foi muita gente Então eu pensei em ficar lá 30 minutos Porém, foi uma coisa tão divertida Tão sincera O apoio da galera, sabe? A vontade deles de poder ver a gente Então eu fiquei lá um pouquinho, um tempinho a mais E acabei me atrasando Aí eu saí na correria, esqueci de gravar o final Fui pra maquiagem, fiz a maquiagem Fui pro hotel, já troquei de roupa Botei minha roupa, não sei o que Foi uma correria total Mas valeu super a pena ter encontrado a galera do Instagram lá Porque, assim, eu não esperava De verdade mesmo, eu não esperava tanta gente como foi Chegou lá e não parava de chegar Foi chegando gente Babi, babi, babi Crush, crush, crush A galera ficou maluca Ficou maluca mesmo Então, assim, eu fiquei bem feliz Bem feliz mesmo Aí, como eu disse Tava passando aqui pro computador Vi que eu não encerrei o vídeo Então, falei Cara, esse vídeo tem que ir pro canal Esse vídeo não pode Não pode ficar guardado aqui no meu celular Como lembrança Eu quero que as pessoas também Vejam esse momento Vejam o quanto é importante Ter o apoio de vocês Ter vocês com a gente Sem explicação Sem explicação pra tudo isso Que a gente tá vivendo A galera da Laude É eu Todo mundo É totalmente grato Pelo apoio que vocês dão pra gente Porque, afinal Sem vocês nos apoiando A gente não é nada Tudo isso que tá acontecendo hoje É graças a vocês que estão aí Atrás da telinha Assistindo a gente É comentando Dando aquele like Cara Falou um tanto de cara já, né? É Tô muito grata Tava assistindo os vídeos aqui A felicidade foi imensa Nossa De verdade mesmo Eu assisti Fiquei pensando O quanto Tanta coisa mudou De uma hora pra outra E no quanto Isso se tornou importante pra mim É Acho que tanto quanto pra vocês Que gostam de nos acompanhar também Então é isso Eu queria agradecer Muito obrigada a todo mundo Que compareceu lá no shopping Tirou um tempinho Livre Teve gente que tava passando mal E mesmo assim Foi pra lá Só pra poder ver A gente poder tirar uma foto Dar um abraço Vocês não medem Quanto é importante isso pra gente Então muito obrigada Muito obrigada mesmo Pretendo fazer mais encontros aí Por lugares que a gente passar Avisar a galera no Instagram Então já segue lá Lá o Gnone Babi Sempre que puder Tô pensando também Em fazer um em São Paulo Né? Já que a gente mora em São Paulo E não fez um em São Paulo ainda Então comenta aí O que você acha da ideia Se você quer ter oportunidade De ver a gente Porque a gente também Quer ter oportunidade De estar perto de vocês Então é isso Deixa o like Se inscreva no canal É nóis Fui Tchau Tchau